olá gente bom dia boa noite boa tarde qualquer hora que você estiver assistindo esse vídeo hoje vou mostrar pra vocês é o nosso ouro é do interior do maranhão é hoje nós estamos considerando esse produto como ouro do interior do maranhão sabe o que é é o arroz o arroz que hoje é tá muito caro e considerando hoje é o valor de um quilo de arroz hoje que é de cinco reais e hoje nós produzimos o arroz aqui nós fazemos a roça e colhemos esse arroz então nós considera um ouro é né então eu vou mostrar para vocês é o nosso paiol de arroz e eu não vamos e também chegando aqui no paiol de arroz e a gente já terminou de colher o arroz e a gente deixa aqui ó no monte aí quando ele estiver mais seco um pouco a gente vai com arroz no cacete mesmo e aí a gente leva para casa ó esse daqui é o nosso ouro o nosso nordeste aqui ó da nossa região aqui ó que é o arroz e vou explicar para vocês é esses dois paiolzinhos de arroz vou explicar para vocês quanto mais ou menos ele vai valer e quanto saca de arroz de 60 kg ele vai dar viu e o valor também é que vai o tanto que vai valer esse espaiol de arroz né para você ver é como é da resultado quem tem um pedaço de terra quem tem um pedacinho de terra e vai dar resultado porque quem faz esse paiol de arroz é um dos menor paiol de arroz que tem aqui nessa região porque é essa roça era pequena e só deu esse arroz aqui mas eu vou explicar para vocês o tanto que vai dar esse arroz e o valor e o preço é se nós for vender esse arroz é o preço que ele daria hoje ó olha acho que você tá dando para ver melhor aqui ó o paiolzinho de arroz pequeno mas quando a gente mandar pilar bater esse arroz mandar pisar ele vai dar um preço bom dá um dinheiro bom se fosse para vender só que esse arroz aqui vai ser só para o consumo é tem dois montinho aqui é porque esse arroz aqui é de um é um arroz é vermelho arroz ligeiro ele dá mais rápido esse outro paiolzinho aqui é outro tipo de arroz aí para a gente não misturar ele faz dois dois paiolzinho pequeno mas se a gente for avaliar ele dá um valor muito bom e se a gente fosse comprar daria um dinheiro bom e por exemplo esse paiolzinho de arroz e esses dois paiol de arroz e ele como a colheita não foi boa muito boa mas e é foi duas linhas para dar esse arroz duas linhas que nós chamamos aqui é tem região que chama de tarefa mas aqui nós a gente chama de linha linha de arroz que corresponde é cinquenta braça é cinquenta metro é cinquenta metro arrudeando o maceiro e aí a gente chama de uma linha corresponde uma linha e esse arroz aqui foi empanhado em duas linhas ou seja vamos considerar que esse arroz aqui ele dá que considera não que ele dá realmente vinte saca vinte saca de arroz de sessenta quilos esses dois paiolzinho dá vinte saca de sessenta quilos então hoje o quilo de arroz ele está de arroz ele está de arroz pelo menos é aqui na nossa região que ele de arroz é cinco reais aqueles arroz que a gente compra é de pacote né então esse arroz aqui dá vinte saco de sessenta quilos que a gente for vender dá mais ou menos quatro mil e quinhentos reais colocando o valor de cinco reais o quilo dá quatro mil e quinhentos reais mais ou menos isso me parece que é esse valor então para quem vive da roça é muito difícil arrumar esse dinheiro para comprar estando de arroz ou seja, esse arroz ele dá para uma família passar o ano inteiro um ano inteiro uma família de cinco pessoas dá para passar um ano inteiro até chegar o outro arroz que ele vai colher na próxima roça então é por isso que a gente chama que a gente diz que esse é considerado um ouro aqui na nossa região e para a gente que tem para as pessoas que tem um pedaço de terra que tem uma propriedadezinha que tem um um pedaço de terra é igual que tem ainda mato igual aquele dali que eu estou mostrando que dá para plantar alguma coisa é uma benção é uma benção porque tem muita gente que tem um pedaço de terra e transforma ele todinho todo em pasto em pastagem para para dar comida aos gados mas tem gente que ainda conserva um pedaço de terra para tirar o sustento para fazer o arroz para plantar o arroz para plantar o milho para plantar o feijão plantar a macaxeira plantar a fava então é um um sistema que é bom para as pessoas principalmente para as pessoas de baixa renda que tem um pedaço de terra é que que também não é fácil nem poucas pessoas que tem um pedaço de terra mas quem tem é quem tem um pedaço de terra é bom preservar conservar porque é o arroz principalmente o arroz que é o o arroz e o feijão que é o principal alimento da mesa da nossa mesa né está muito caro então qualquer pedacinho de terra que a gente tem e poder preservar para poder plantar o arroz o feijão o milho é que é o principal alimento da nossa mesa então é muito bom então é por isso que nós que eu digo que que esses dois montes de arroz aqui é ouro né porque na verdade está muito difícil né da gente sustentar uma família grande com arroz e feijão porque é o principal alimento e é o que está mais caro hoje o quilo de feijão a gente compra de 10 a 12 reais o quilo e é muito caro né e aqui também a gente colhe o feijão também colhe o milho tudo que a gente plantar aqui dá né o importante é a gente preservar e conservar aquilo que a gente tem que é um pedaço da terra né principalmente as pessoas que vivem da roça muito obrigado por assistir esse vídeo é estou mostrando aqui para vocês como é que nós fazemos a nossa roça aqui é vou mostrar o link aí para vocês é da roça dessa roça aqui que nós fizemos que nós acompanhamos da plantação até a colheta vou deixar o link aí para vocês aí para você ver mais ou menos como é que nós faz a roça aqui no toco que aqui é roça no toco né tchau até o próximo vídeo